Olá, meus amores! Como vocês estão, minha turminha linda do meu coração? Quanta saudade a profe está! E aí, como passaram as férias? Descansaram, aproveitaram a família? Hum, que delícia! A profe descansou, cuidei dos meus pequenos, e agora estou aqui, super animada, revigorada, pronta para ensinar e aprender com vocês. Então, hoje, segunda-feira, nós vamos começar com a apostila de língua portuguesa. Nós vamos encerrar essa semana as apostilas do segundo bimestre. Então, vamos lá? Na apostila de língua portuguesa, nós vamos começar na página 74. É a separação silábica. Vocês lembram da separação silábica? Que é a abertura. É cada vez que eu abro e fecho a minha boquinha durante a palavra. Então, aqui nós temos uma fábula. Na fábula, estão faltando as últimas palavras de algumas linhas. Elas serão ditadas pelo professor. E você deverá escrevê-las em dois pedaços. Como assim? Uma parte numa linha e o restante na linha debaixo. É um desafio e tanto. Vamos lá? Então, olha só. A prof vai falar bem devagarzinho a palavra. E vocês vão escrever essa palavra em duas partes. Então, vocês vão ter que separar essa palavra corretamente. Então, presta atenção nas letrinhas, na consoante, na vogalzinha. Para vocês separarem essa palavrinha. Tudo bem? Então, é uma única palavra. Mas que vai ser dividida em duas partes. O cão é a carne. O cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Então, vocês vão ter que escrever a palavra carne aqui e aqui. Tudo bem? Vocês vão separar corretamente a palavra carne. Quando passou ao lado do rio, viu sua própria imagem. Então, vocês vão escrever a palavra imagem. Então, vocês vão escrever a palavra imagem aqui e terminar aqui. Vão separar. Na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou o pedaço que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi assim como. Então, como. A palavrinha. A sua imagem. E o cão que queria os dois ficou sem nenhum. Então, olha só. Fábulas de Esopo, Ruth e Rocha. Olha que legal. Então, é a fábula do cão e a carne. A prof. ditou as palavrinhas. Então, vocês devem escrever essa palavrinha em duas partes. Eu vou falar novamente só as palavrinhas. Então, aqui a primeira é carne. Na segunda, imagem. Na terceira, pedaço. A quarta, como. Tudo bem? Dois. Na atividade anterior, você percebeu que quando estamos escrevendo uma palavra, e ela não cabe inteira no final da linha, nós podemos dividi-la e continuar escrevendo na linha seguinte. Mas será que nós podemos separar a palavra em qualquer lugar, de qualquer maneira? Não. Aqui vai outro desafio. Em quantas maneiras diferentes você é capaz de separar as palavras a seguir em duas partes? Então, olha só. O novo desafio. Aqui nós temos a palavra tartaruga, ratinho, lebre, lagartixa. Então, vocês vão separar de maneiras diferentes, mas tem que ser corretas. A palavra tartaruga. Quantas vezes você consegue separar a palavra tartaruga? Então, a prof. vai dar uma dica já, ó. Eu vou fazer a primeira com vocês. Então, eu separei em duas. Eu tirei o tartaruga. Tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo também no ratinho. É rá, tracinho, tinho. Então, não é para separar as sílabas. É para separar a palavra corretamente. Tudo bem? Cuidado com as sílabas. Elas têm que ficar juntas. Então, vocês têm que falar a palavrinha com calma para ver onde tem um espacinho. É onde você pode separar. Três. Observe como estão separadas as sílabas das palavras abaixo. Pinte somente aquelas que estão separadas corretamente. Meus amores, então, presta atenção nas palavrinhas. A vogalzinha tem que ficar junto da consoante. Não pode separar. Então, vocês vão pintar somente as palavrinhas que estão corretas. Olha só. Pedaço. Hum, como está essa separação? Ficou certinha? Lembrando que quando a gente tem duas sílabas, duas, desculpa, duas letrinhas iguais, elas brigam se ficar juntinhas. Então, nós temos que separar. Olha só. A palavra passou. Nós separamos os dois S, porque eles brigam se ficar juntinho. Então, a palavra passou está correta. Vocês vão pintar. Então, vocês vão procurar. Tem mais duas palavrinhas, além da palavrinha passou, que está separada corretamente. Vocês vão pintar essas palavrinhas. Depois, vocês vão colocar aqui para a profe, as três palavrinhas que estão erradas. Que aqui, elas estão separadas erradas. E vão separar elas corretamente. Então, ó, aqui nós temos seis palavrinhas. Três estão certas. Vocês vão pintar. E três palavrinhas estão erradas. Vocês vão separar corretamente para a profe aqui nas linhas abaixo. Quatro. Em cada linha, vocês vão assinalar, fazer um X ou pintar, o quadro que apresenta a separação correta. Então, olha só. Aqui nós temos a palavra carregava. Só uma delas está separada corretamente. Lembrando que quando a gente tem duas letrinhas iguais, elas não podem ficar juntas. Aqui nós temos a palavra terremoto. Só uma delas está separada corretamente. E aqui nós temos a palavra marreta. Vocês vão pintar somente, ou fazer um X, a palavrinha que está separada corretamente. Então, é só prestar atenção se está junto a consoante com a vogalzinha. Se tem duas letras iguais, elas não podem ficar juntas, porque senão elas brigam. E aí vocês vão fazer um X ou pintar a palavrinha que está separada corretamente. Turminha, para encerrar a nossa aula de hoje, a profe vai passar a lição 12 e 13 de casa. Então, olha só. Hans Christian Andersen escreveu mais de 150 histórias para crianças. Na número 1, vocês vão descobrir o nome de uma delas, desembaralhando as letras abaixo. Então, aqui nós já temos uma ilustração que dá para ajudar um pouquinho, né? Então, vocês vão organizar essas letrinhas e vão descobrir qual é essa historinha, qual é o título dessa historinha. Agora, descubra o nome de outra história desse autor, colocando as sílabas abaixo em ordem. Agora, são sílabas. Vocês vão colocar as sílabas corretamente. Lembrando que, olha só, cada espacinho desse daqui é uma palavrinha. Tudo bem? 3. Quer saber o nome de mais uma história? Então, coloque as palavras embaixo na ordem correta. Então, aqui nós temos também uma ilustração, que já dá para, né? Dar uma dica de qual é essa historinha. E aqui, em cada espaço, vocês vão colocar uma palavrinha para formar o nome de mais uma historinha. Olha quantas historinhas ele escreveu. Na lição de casa número 13, nós temos aqui um textinho, o patinho feio. Um dia, Anderson foi passear na floresta. Feio, então, a ideia de escrever a história de um patinho. Mais tarde, ele viu num parque alguns cisnes com seus filhotes, que pareciam muito agitados e nervosos. Nasceu o seu patinho feio. Olha só, esse textinho tem algumas coisinhas erradas. Vocês vão reescrever esse textinho aqui. Não é para vocês criar nada, nem aumentar esse textinho. Mas vão utilizar a letra maiúscula quando necessário. Quando a gente usa a letra maiúscula? No início de frase, em nome próprio, nome de pessoa, de lugar. Sempre que tem um ponto final e eu vou começar uma nova frase, eu tenho que colocar a letra maiúscula. Então, vocês vão colocar esse textinho do mesmo jeito, seguindo já o que está escrito aqui. Porém, vocês vão utilizar a letra maiúscula no lugar correto. A prof vai dar já uma dica para vocês. Olha só, está começando o textinho. Quando eu vou começar o textinho, tem que iniciar com letra maiúscula. Então, um dia o U tem que ser letra maiúscula. Tudo bem? Lembrando que vocês vão escrever aqui nessas linhas abaixo, respeitando o parágrafo, para vocês escreverem com a letra cursiva. Combinado, meus amores? Aprofita aqui, morrendo de saudade, e muito feliz de poder estar juntinho de vocês novamente. Um beijo, fiquem com Deus.